Estou passando aqui para avisar que a videoaula deste caminho de mesa já está disponível no canal Alice Arteira no YouTube. Preparei uma aula dividida em quatro partes para não deixar escapar nenhum detalhe. Todo mundo que assistir a aula vai conseguir fazer este caminho de mesa com toda certeza. Então, não perca tempo. É só acessar o canal Alice Arteira no YouTube. Procure por caminho de mesa rendado e você vai ser direcionado para todas as aulas. Tchau. Tchau.